Música Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Fácil Então, então partiu, hoje a noite me espera Chegando na balada eu já encontro com a galera Bebebida vai, bebebida vem Hoje tá só o luxo e não tem pra ninguém No funk ou no pagode, nesse clima gostosinho Não quero namorar, só quero dar um lancinho Então vem pra cá mulher Chama suas amigas Pode ficar à vontade, aqui tá cheio de bebida Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Então partiu, hoje a noite me espera Chegando na balada eu já encontro com a galera Bebebida vai, bebebida vem Hoje tá só o luxo e não tem pra ninguém No funk ou no pagode, nesse clima gostosinho Não quero namorar, só quero dar um lancinho Então vem pra cá mulher Chama suas amigas Pode ficar à vontade, aqui tá cheio de bebida Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada Fácil, hoje a noite vai ser boa Fácil, vamos beber a noite toda Se tem festa me chama, eu quero é balada Vou com seus amigos e com a mulherada